Música Chegou a hora, larga tudo E parte, 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 parte Uma jornada com alforje e sem sandália Uma ou duas loucuras sonhadas, loucuras sonhadas E parte, 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 parte na jornada sem sandália Todos os caminhos levam o coração Sou livre pra encontrar, sou livre pra escolher Sou livre pra viver, estou livre pra você Uma ou duas loucuras sonhadas, loucuras sonhadas E parte, 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 parte na jornada sem sandália Hoje está complicado Falar é impossível Minha garganta está Pra você não ver minha voz Que não é de todos nós Que não é de todos nós Todos os caminhos levam o coração Sou livre pra encontrar, sou livre pra escolher Sou livre pra viver, estou livre pra você Uma ou duas loucuras sonhadas, loucuras sonhadas E parte, 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 parte na jornada sem sandália Hoje está complicado Falar é impossível Minha garganta está Pra você não ver minha voz Que não é de todos nós Que não é de todos nós Que não é de todos nós De todos nós De todos nós Que não é de todos nós Que não é de todos nós